Boa tarde! Boa tarde, moço! Eu queria saber por que foi cortado o bolso de família da minha esposa? Você trouxe o cartão pra me verificar? Dá aqui pra mim ver o número de nisso. Pode ficar aqui? Pode, se for à vontade. Olha, aqui tá considerando o sistema que você tá registrado. E a partir do momento que você já tem um salário mínimo dentro de casa, ela já é dependente sua. Então, por isso o benefício foi cortado. Só por causa disso? Sim. A partir do momento que você já recebe um salário, o benefício é pra quem realmente precisa e não tem condição dentro de casa? Eu tava todo contente, pensando que nós ia ter duas rendas dentro de casa. Mas amanhã eu resolvi esse negócio aí. Eu vou pedir minha demissão. Aí ela volta a receber. Ah, e você acha justo pedir sua demissão pra receber uma ajuda do governo? Mas minha filha, nós temos dois filhos. Olha, moço, eu acho que você tá com preguiça de trabalhar. Não preguiça. É o meu direito. Os direitos são iguais os outros. Escuta, e você acha que é essa a solução? Eu ando meio cansado de trabalhar. Ando meio cansado. Ah, você tá cansado de trabalhar? Eu não quero conversa. Eu quero resolver esse problema. Olha, moço, agora eu vi. Eu mereço o mesmo ser cortado o seu benefício. Se eu pedir demissão, dá certo? E aí, eu quero fazer o mesmo cuidado. E aí, eu vou fazer o mesmo. E aí, eu vou pedir demissão.